Que lindo! Vamos lá para ti, Jani. Mira aí. Cartão azul. Não, mano! Youtube! Não, não, não! O que é? Não, não há penalti. Não! Dá-lhe, dá-lhe. Não, dá-lhe. Segura! Queria, né? Ei! Cartão azul. O que é que é que é? Estamos com menos um, mano. Um minuto. Prova. Ei, sei que foda-se. Fui, fui! Ah, eu caí! Também não sabia, mano. Também não sabia. Anda, aquela. Ai, 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 ai. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá! Que merda! Esporta com a máquina! Ah, está passando! Ai, está passando! Ai, eu! 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 For the club! Ah, então, mas geram muito... Ah! Foi bastante, imagina-se. Ui! Primeiro. Que golaço, mano! For the club. Que gobaço, mano. Que gobaço. Ai, a pouco vamos. A pouco. Toma, preciane. Que suba na definição, mano. Que suba na definição. Dá-lhe pisar o talon. Sim, se lo ganamos. No, boludo. No, no. Offside. E aí. E aí. E aí. E aí. Ok, mano. Que gobe. E aí. E aí. É a fita de tomate. E aí. É a fita de tomate. É. Para adelante. Para adelante. Para adelante, que quede 3 segundos. Acaba lá. Para a Estrella. Achei. 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 Achei.